Esta é o mando para o meu querido estado da Bahia, Barro Alto, Irecene, região. Deixe-me renascer, viver e crescer, e morrer em paz. A nossa estrada, era tão larga, já não existe mais. Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada. Você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta. Que você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu. Que você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu. Dizia tal carta, que você não me amava, e tinha que partir. Ia embora com outro, e eu morrendo aos poucos, para você não ir. Perdi toda a calma, procurei em minha alma, algo para me esquecer. Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você. Já faz alguns anos, que talvez por engano, você quer voltar. Não tens meu perdão, mas o meu coração, pede pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tem que esquecer. Esqueça meu drama, volte a nossa cama, e venha me aquecer. E não vá mais embora, se você for a bichora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for a bichora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for a bichora, e esse alguém sou eu. Recém-casados na maior felicidade, descobrindo a cada dia uma novidade. Fim de semana era mais uma viagem, curtir, observar lindas paisagens. Carro novo e rodovia bem cuidada, a alegria em nossas vidas transbordava. Até parece que estou vendo seu rostinho, você sorrindo, para mim ali estava. Numa curva, perdi a direção, os pneus saíram do chão, em cena triste e dolorida. Em sequência, o carro capotou, e quando a poeira baixou, vi minha amada sem vida. Desde então a minha vida é uma mistura, de lembrança, de culpa e da amargura. Uma lição pura, tive que aprender, que não precisa, não vale a pena correr. Desesperado, já chorei demais, sei que é tarde pra voltar atrás. E o destino mudou tão de repente, o final trágico nos separou pra sempre. Numa curva, perdi a direção, os pneus saíram do chão, em cena triste e dolorida. Em sequência, o carro capotou, e quando a poeira baixou, vi minha amada sem vida. Minha amada sem vida. Minha amada sem vida. Eu me lembro que era tarde de domingo, eu passeava com meu carro, com meu bem. Fazendo planos tão bonitos pra nós dois. Eu não sabia, que era nossa despedida, ali naquela avenida, aconteceu logo depois. No cruzamento, tão normal de uma cidade, em alta velocidade, a morte veio e me alevou. Tentei fugir da minha realidade, pensei na felicidade, que pouco tempo durou. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. E é nesta hora, que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se der. Meio confuso, acordei num hospital. A dor maior que eu senti no coração, entre soluços, arrisquei a pergunta. Mas já sabia, pela cara das pessoas, que não eram nada boas, as notícias pra me dar. No cruzamento, tão normal de uma cidade, em alta velocidade, a morte veio e me alevou. Tentei fugir da minha realidade, pensei na felicidade, que pouco tempo durou. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. E é nesta hora, que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se tem. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. E é nesta hora, que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se tem. Quando eu mais precisei, ela esteve ao meu lado. Ela foi um anjo em minha vida, mas olha o que eu fiz. Carinho, eu nunca lhe dei, como fui um covarde. Eu tinha uma esposa linda, e era infeliz. Ela se cansou e foi embora, com toda a razão. Hoje ela não quer me atender, a minha ligação. Por favor, atenta o telefone, sei que errei e feri seu coração. Por favor, atenta o telefone, eu quero ao menos te pedir perdão. Por favor, atenta o telefone, sei que errei e feri seu coração. Por favor, atenta o telefone, eu quero ao menos te pedir perdão. Quando eu mais precisei, ela esteve ao meu lado. Eu tinha uma esposa linda, mas olha o que eu fiz. Carinho, eu nunca lhe dei, como fui um covarde. Eu tinha uma esposa linda, e era infeliz. Ela se cansou e foi embora, com toda a razão. Hoje ela não quer me atender, a minha ligação. Por favor, atenta o telefone, sei que errei e feri seu coração. Por favor, atenta o telefone, eu quero ao menos te pedir perdão. Por favor, atenta o telefone, sei que errei e feri seu coração. Por favor, atenta o telefone, eu quero ao menos te pedir perdão. Alô, pernambuco, essa é pra vocês, de coração. Numa estrada comprida, num caminho escuro, Eu vivi uma vida, tão triste, que eu pensei. Queria ser o sonho, que você sonhou. As coisas mais lindas, que você, buscou, vestidas, tristes, de solidar. Te amei, te amo, e por você, eu chorei. Te amei, te amo, e por você, eu chorei. E hoje estou triste, eu chorei por você. Eu chorei, eu chorei, pensei, com você. Eu sonhei, queria ser seu homem, pra seguir os seus passos, ser o seu namorado. E não, seu palhaço, mas os meus pedidos, foram em vão. Te amei, te amo, e por você, eu chorei. Te amei, te amo, e por você, eu chorei. Queria ser na vida, bem mais importante, pra lhe pertencer, ao menos um instante. Para ter, para ter, a chance, de lhe dizer. Que te amei, que te amo, e por você, eu chorei. Que te amei, que te amo, e por você, eu chorei. E é com muito prazer que eu convido meu irmão, o Charles Silva, pra participar dessa música comigo. Eu já abracei outro corpo pensando no seu. Também já beijei, também já beijei outra boca pensando na sua. Desesperado em pensar que você me esqueceu. Eu saio em busca de outros amores na rua, mas outros amores não mudam a realidade. Só me fazem lembrar o passado que a gente viveu. Em meu quarto, eu grito seu nome com tanta saudade. Amo, não estou conseguindo aceitar seu adeus. Meu coração não aceita amor diferente. Somente o calor do seu corpo me satisfaz. Vem amor e me faça feliz novamente. Viver sem você é uma barra pesada demais. Agora é com você, Charles Silva, aquele abraço especial do Carlos Ney. Deixa comigo, Carlos Ney. Um abraço e muito sucesso! Eu já abracei outro corpo pensando no seu. Também já beijei outra boca pensando na sua. Desesperado em pensar que você me esqueceu. Eu saio em busca de outros amores na rua. Outros amores não mudam a realidade. Só me faz lembrar o passado que a gente viveu. Em meu quarto, eu grito seu nome com tanta saudade. Amo, não estou conseguindo aceitar seu adeus. Amo, não estou conseguindo aceitar seu adeus. Mo, não estou conseguindo aceitar seu adeus. Meu coração não aceita amor diferente. Somente o calor do seu corpo me satisfaz. Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Viver sem você é uma barra pesada demais Eu quero dizer a vocês Que o estado que mais gosta da música romântica brega brasileira É o estado do Belém do Pará Alô Belém, o abraço do Cristiano Neves Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou A hora de partir Queria ir com ela Eu não queria ficar Minha vontade era grande De ir com ela viajar Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedindo pra parar Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Com os olhos rasos d'água Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui Meu grande amor Foi embora para sempre Chorando eu fiquei desesperado Ela foi levando minha paz Deixando um coração apaixonado Ela foi levando minha paz Deixando um coração apaixonado Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho em meu apartamento De saudade da mulher que já foi minha Me desprezou me deixando no tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando no tormento Partiu levando a felicidade minha Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho em meu apartamento De saudade da mulher que já foi minha Me desprezou me deixando no tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando no tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando no tormento Partiu levando a felicidade minha Eu quero agradecer ao pessoal do estado do Piauí Pelo carinho que eles têm pelo Cristiano Neves Obrigado a todos Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me apagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher bonita e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher bonita e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com a dor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a atitude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois no fim da minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs que acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs que acorda Com sorrisos, abraços e beijos Daí sucesso apaixonado do Carlos Ney Pra todo o Brasil Essa é pra todos os ciganos do Brasil Simbora! Eu sou o homem mais apaixonado Não tem outro mais apaixonado assim A tristeza caminha ao meu lado Desde quando meu amor deixou de mim Queria tanto ser feliz com ela Mas de presente ela me deu a traição Hoje ela vive com outro ao seu lado Ferindo meu pobre coração Eu já não tenho força pra chorar Quando me lembro que ela me deixou sozinho Meu Deus do céu me ajuda a conformar Viver sem ela é tão triste para mim A minha vida é muito complicada Nesta estrada cheia de espinho Eu me comparo como um pássaro sem rumo Voando a espaço além do meu ninho Eu me comparo como um pássaro sem rumo Voando a espaço além do meu ninho Eu sou o homem mais apaixonado Não existe outro mais que eu A tristeza anda sempre ao meu lado Depois que você me esqueceu Tenho chorado, não escondo a verdade Mil razões tenho pra ser triste assim As minhas lágrimas é a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim As minhas lágrimas é a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim Alô, bom Jesus da Lapa Aquele abraço especial do Carlos Ney Barra do Rio Grande, Chique Chique Central, Rio Verde e Itaguaçu Aquele abraço especial Cores da natureza Que beleza foi Deus que criou Cores da natureza Que beleza foi Deus que criou O pó da terra é um poema Menina, milena, com gesto de amor O pó da terra é um poema Menina, milena, com gesto de amor Amores são coisas da vida Umas divididas por dois Um pensamento só Um pensamento só Um pensamento só A gente vai crescendo E vai aprendendo o segredo Da vida humana, da terra Vivendo sem guerra Amazônia, mata verde Animais em extinção Natureza ameaçada Pelos homens, pelos homens Pelos homens, pelos homens Sem compaixão Dessa hora sim Precisamos defender A fome e a flora Não pode morrer Não pode morrer Corista natureza Que beleza foi Deus que criou Corista natureza Que beleza foi Deus que criou O pó da terra é um poema Menina, milena, com gesto de amor O pó da terra é um poema Menina, milena, com gesto de amor Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Umas divididas por dois Um pensamento só Um pensamento só Um pensamento só A gente vai crescendo A gente vai crescendo E vai aprendendo o segredo Da vida humana Na terra Vivendo sem guerra Amazonas Mata verde Animais Em extinção Natureza Ameaçada Pelos homens, pelos homens Sem compaixão Dessa hora sim Precisamos defender A fome e a flora Não pode morrer Não pode morrer Oh EstaçãoBlaRossa.com Eu Briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Banda Asas Morenas Vol. 5 Voando cada vez mais alto Eu Briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Eu juro que pago pra saber Meu Deus, mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor Meu amor Eu amo você Amor, amor Amor, amor Amor Amor, 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 amor Dei logo uma boa entrada e comprei uma caminhoneta Vem, vem, tá rolando a caminhoneta A traseira dela tá cheia de pirigueta Vem, vem, tá rolando a caminhoneta Com a cinzeira dela todo mundo enlouqueira Vem, vem, tá rolando a caminhoneta A traseira dela tá cheia de pirigueta Vem, vem, tá rolando a caminhoneta Com a cinzeira dela todo mundo enlouqueira Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu sei que você quer ir embora, se lamenta toda hora, que assim não pode mais viver. Eu sei, você diz que a culpa é minha E lhe deixo tão sozinha, deixando tudo se perder Nem sei que o motivo não é esse A verdade eu já conheço, você vive de ilusão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida, pedindo meu perdão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida, pedindo meu perdão Pense um pouco antes de partir Pense um pouco antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense neles que também são seus Nem tudo terminou, ainda existe amor E a gente pode ser feliz Nem tudo terminou, ainda existe amor E a gente pode ser feliz Eu sei que você quer ir embora Se lamenta toda hora E assim não pode mais viver Eu sei, você diz que a culpa é minha E lhe deixo tão sozinha, deixando tudo se perder Nem sei que o motivo não é esse A verdade eu já conheço, você vive de ilusão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida, pedindo meu perdão Pense mais um pouco em sua vida Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida, pedindo meu perdão Pense um pouco antes de partir Pense um pouco antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense neles que também são seus Nem tudo terminou Ainda existe amor E a gente pode ser feliz Nem tudo terminou Ainda existe amor E a gente pode ser feliz E a gente pode ser feliz E a gente pode ser feliz Pense mais um pouco em sua vida